Para a realização de uma radiografia panorâmica, primeiramente eu devo selecionar a aba PAN. Depois eu escolho o programa que eu quero realizar, no caso será o P1. Seleciono o biotipo correspondente ao meu paciente para que eu tenha a seleção dos parâmetros de exposição. E agora eu inicio o posicionamento. O paciente deve entrar de frente para o equipamento, apoiar uma mão de cada lado nas hastes laterais, apoiar o queixo no apoio de mento e morder a canaleta de mordida. Feito isso, nós iremos acender as luzes de referência e fazer o ajuste, tanto do plano horizontal, que deve corresponder ao plano de Frankfurt, quanto ao plano vertical. A linha do plano horizontal deve vir do tragos à base da órbita. Então eu faço o ajuste da luz que está ao lado do espelho, de modo que ela, passando pelo tragos, passe também pela base da órbita do paciente. A luz vertical deve passar pela linha média do paciente. Feito esse ajuste, agora eu vou fazer o fechamento das hastes para garantir que o paciente não se movimente. Seguro o paciente pela nuca e faço o fechamento da haste frontal e das hastes laterais. Caso o paciente seja desdentado na região anterior, nós vamos trocar o mordedor por esse apoio subnasal. Dessa maneira, o paciente irá apoiar o queixo no apoio de mento e a base do nariz no apoio subnasal. Os demais passos permanecem da mesma forma. Dessa maneira, o paciente irá apoiar o queixo no apoio subnasal.